Vamos retomar os trabalhos. Estão reabertos os trabalhos desta sessão ordinária. Essa presidência, enquanto nós aguardamos a chegada dos novos vereadores, já que nós estamos reiniciando os trabalhos, vai fazer um convite aqui para a audiência pública de número 17, que ocorrerá em 23 de março de 2011, a partir das 19 horas. E essa pauta convite, ela tem um único projeto de lei a ser discutido, projeto de lei de número 10.779, de autoria do prefeito municipal, que regula nos termos do plano diretor o estudo de impacto de vizinhança, o relatório de impacto de vizinhança, o EIV e o RIV, e cria a comissão municipal de impacto de vizinhança. Então fica feito o convite a todos os vereadores, a quem está presente nesta manhã, a quem nos escuta na rádio, nos assiste na TV e na internet. Esta presidência recebe o requerimento de número 572, de urgência, para apreciação do plenário, do projeto de lei de número 10.839, de autoria do novo vereador Durval Lopes Orlato, que suspende a tramitação de projetos de obras de grande porte nos casos que especifica. Vem com as assinaturas todas regimentais e vamos colocar em discussão o requerimento de urgência. Em votação, o requerimento de urgência de número 572. Gente, um minuto só que nós estamos lançando ainda, não foi aberto o nosso painel para votação. Assim que estiver aberto, eu comunico aos senhores vereadores. Senhores, o nosso painel já está aberto, então, por favor, podem votar o requerimento de urgência. Obrigado. 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 Com 13 votos sim, esta presidência que não vota, dois vereadores ausentes, está aprovado o requerimento de urgência. Teremos que ouvir, para podermos discutir o projeto, a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o novo vereador Marcelo Roberto Gastaldi. Na sua ausência, esta presidência indica o vereador Silvermane como relator ad hoc. Sr. Avocas. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, projeto de lei 10.839, de autoria do nobre vereador Durval Lopes Torlato, que suspende a tramitação de projetos de obras de grande porte nos casos que especifica. Nós tivemos a oportunidade de discutir esse projeto nos bastidores. O nobre vereador Durval Orlato acha prudente que, por 180 dias, fiquem suspensos, a partir da vigência desta lei, o prazo de tramitação de procedimentos e projetos que demandem estudo de impacto de vizinhança e também estudo de impacto ambiental, quando exigido por lei. Esse vereador entende que, realmente, o município de Jundiaí merece essa prudência, é uma oportunidade que nós teremos em relação ao estudo de impacto de vizinhança que já está sendo analisado nessa Casa de Leis. E para evitar que haja uma correria protocolando-se projetos de lei que possam prejudicar a qualidade de vida e também para garantir que esta Casa de Leis e toda a população de Jundiaí realmente possam ter a tranquilidade para analisar o estudo de impacto de vizinhança, dou parecer favorável a esse projeto de lei 10.839 e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Muito bem, vereador Silvio Hermano. Com parecer favorável, eu consulto o vereador Marcelo Gastaldo. Na sua ausência, vereador Pastor Roberto Conde. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato. Acompanho o parecer. Vereador Gustavo Martinelli. Na sua ausência, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Acompanho o parecer. Estando apto a discutir o projeto de lei, vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 10.839 de autoria do novo vereador Durval Orlato, que suspende a tramitação de projetos de obras de grande porte nos casos que especifica. Está em discussão, em votação, o projeto de lei. Com 13 vereadores votando sim, dois vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o projeto de lei de número 10.839 de autoria do novo vereador Durval Lopes Orlato, que suspende a tramitação de projetos de obras de grande porte nos casos que especifica. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Durval Lopes Orlato. Queria agradecer a todos os vereadores a compreensão, porque nós temos nessa casa, de fato, o WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança, com audiência pública marcado por vossa excelência para a semana que vem. Começou a tramitação de alterações no plano diretor, que está tramitando nessa casa bem recentemente. Portanto, nós entendemos que nós precisávamos de seis meses apenas, sem que novos projetos dessem entradas na cidade, discutirmos com tranquilidade esses dois projetos muito importantes para a cidade. Portanto, queria agradecer a todos os vereadores que compreenderam que é importante ter essa pausa para ter essa discussão mais aprofundada, mais detalhada, para que toda a cidade ganhe com isso. ganhe qualidade de vida numa discussão mais tranquila, porque seis meses não vai prejudicar nenhum grande empreendimento na cidade. Aqueles que já estão em curso, em construção, vão continuar, mas a gente discute melhor os rumos da cidade daqui para frente. Portanto, eu gostaria de agradecer a compreensão e a unanimidade de voto de todos os senhores vereadores. Muito obrigado. Muito bem, novo vereador Duval Lopes Orlato. Vamos passar agora à discussão do terceiro item da pauta. E aqui, senhores, nós tivemos que fazer uma inversão na nossa pauta, porque ela saiu publicada de maneira errada. Então, nós vamos discutir agora o projeto de lei complementar de número 921, de 2011, de autoria do novo vereador Domingos Fontebaço, que altera a lei complementar 382, de 2003, para reformular disposições sobre cercas elétricas. Então, nós estamos colocando em discussão o projeto de lei complementar de autoria do novo vereador Domingos Fontebaço. Com a palavra, o vereador Domingos Fontebaço. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, projeto de lei complementar 921, de 2011, desse vereador que altera a lei complementar 328, barra 3, para reformular disposições sobre cercas elétricas. Agora, maioria simples. Já vimos muitos acidentes acontecerem em cerca elétricas, o que deveria ser um instrumento de segurança para o imóvel. Passa a ser uma arma letal para crianças e animais. Na grande maioria das vezes, os acidentes acontecem devido ao erro nas instalações ou pela falta de manutenção. Para que a cerca elétrica não seja um perigo para quem vive perto dela, alguns cuidados devem ser tomados. Vamos observar a altura de 2,20 metros para a instalação, além de outros cuidados. Esse projeto visa apenas deixar claro certos termos que serão utilizados atualmente na lei vigente, que é de 2003. Por exemplo, a lei diz que a cerca pode ser instalada por empresas comprovada especialidade técnica. Acrescentamos que essa empresa é a referida na lei federal 594, que regula a profissão de engenheiro e arquiteto. A lei determina também que seja feita a manutenção da cerca elétrica. Acrescentamos que essa manutenção tem que ser feita a cada dois meses. Então, em resumo, são apenas acréscimos da lei vigente para que não fiquem dúvidas de como agir na instalação das cercas elétricas e assim elas possam ser mais seguras. Peço aos nobres pares que me ajudem na aprovação desse projeto, que é somente uma lei complementar. Essas são as minhas palavras. Senhor presidente, obrigado. Muito bem, vereador Domingos Santebaço. Só vou fazer uma correção aqui, vereador. Na realidade, eu coro, não é maioria simples como saiu, não. É maioria absoluta. O senhor está correto que saiu errado, mas já houve uma correção na minha pauta aqui. Então, continua em discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, projeto de lei complementar 921 do nobre companheiro Domingos Santebaço, que altera a lei complementar 382-03 para reformular disposições sobre cercas elétricas. Eu quero aqui parabenizá-lo, o nobre companheiro Domingos Santebaço, por uma coisa muito bem apreciado neste campo, vereador. Eu acho que a preocupação de vossa excelência, muito, com certeza, vai ao encontro das necessidades, até de um trabalho com segurança, às pessoas que realmente querem segurança também. Não é verdade? Porque aí há dois lados. Há das pessoas que podem ter aí uma forma de se aproximar dessa cerca elétrica, como também os moradores responsáveis, têm uma responsabilidade daqueles também que podem ser prejudicados por esta cerca elétrica. Então, eu quero dizer ao senhor, e a proposta vista a oferecer a maior proteção, e segurança em relação a cercas elétricas, equipamento que deve ter projeto de implantação, feito por um especialista. O objetivo é também fixar critério para o registro de fiscalização das empresas e profissionais que atuam neste ramo, nos termos da Lei Federal 5.194,66, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. Então, portanto, senhor presidente e seus vereadores, eu parabenizo a vossa excelência, um projeto fantástico para a nossa sociedade e, como vereador do PDT e nossa bancada, com certeza, estará à disposição dos votos, dos dois votos, neste projeto de lei de vossa excelência. Senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 921, de 2011, de autoria do novo vereador Domingos Fontebaço, que altera a lei complementar 382, de 2003, para reformular disposições sobre cercas elétricas. Em votação, o projeto de lei complementar 921. Domingos Fontebaço, que altera o projeto de lei complementar 382, de 2001. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 921, de 2011, de autoria do novo vereador Domingos Fontebaço. Essa presidência está solicitando à nossa diretoria legislativa que passe às mãos dos senhores vereadores um folheto igual a este, que essa presidência recebeu no dia da audiência pública, no dia 3 do 3, e que diz respeito à questão do Jardim Brasil, que tinha um projeto de lei de autoria do novo vereador Enivaldo Romes de Freitas, onde as pessoas trouxeram aqui alguns inconvenientes que a questão de comércio provoca lá. Então, é só para conhecimento dos senhores vereadores, tendo em vista que já houve por parte do vereador Val a manifestação pela retirada deste projeto em discussão. Senhoras e senhores, vamos agora para o quarto item da nossa pauta, é o projeto de resolução de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que altera o regimento interno para reservar para projetos de lei e denominação Sessão Ordinária Bimestral. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 570 de adiamento para a Sessão Ordinária de 19 de 4 de 2011 da apreciação do projeto de resolução 765 de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que altera o regimento interno para reservar para projetos de lei e denominação Sessão Ordinária Bimestral. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra, o seu autor, o novo vereador Paulo Sérgio Martins. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, só vou me ater ao requerimento de adiamento. Não sabia, mas existe por parte do vereador Durval Orlato, se não me engano, na metade de 2009, um projeto meu, idêntico ao dele, porque o dele precede, não torna o meu ilegal nem ilegítimo, razão pela qual, por questões éticas e de educação, eu deixei que o mesmo apresentasse o dele. Então, eu abri mão por quatro sessões, vai para o dia 19 de abril, para que nós também tenhamos uma celeridade nessa votação. Eu acho até que deveríamos, de uma forma ou de outra, rever nosso regimento interno para verificar esses prazos, ter uma certa celeridade nos prazos dos projetos de lei para serem encaminhados à tribuna e para as sessões legislativas. Então, os senhores vereadores pediu adiamento, em deferência ao vereador Durval Orlato, esperando que o mesmo o apresente até o dia 19 de abril. Caso contrário, nós levaremos adiante, porque acho que é um projeto de suma importância, para que tenhamos uma sessão, não só exclusiva, não vai ser exclusiva para isso. Uma sessão a cada bimestre, na última sessão do bimestre, para que analisemos esses casos de nomes de ruas, praças, etc. Acho que a função primordial do vereador é legislar, é um projeto de lei, é uma coisa legal, porém, eu acho que não é tão forte assim para que nós tenhamos em todas as sessões esse tipo de projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, público que presente, muito obrigado. Muito bem, novo vereador Paulo Sérgio Martins, continua em discussão o requerimento de adiamento ao plenário. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar o requerimento número 570, de adiamento para a sessão ordinária 19 de 4 de 2011, da apreciação do projeto de resolução 765, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que altera o regimento interno para reservar para projetos de lei e denominação, sessão ordinária bimestral. Em votação, o requerimento de adiamento. Com 11 senhores vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado para o dia 19 de 4 de 2011, a discussão do projeto de resolução 765. Essa presidência recebeu, e tem oportunidade de estar aqui, parabenizando a minha associação de classe, a APCD, a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que completa 100 anos neste ano de 2011. E, entre outros homenageados, nós temos aqui o doutor Milton Rocha, e temos também o doutor Sérgio Fiore, e alguns outros dentistas, entre eles, eu destaco, o doutor José Clóvis Tomazone de Oliveira, que recebeu a comenda Tiradentes, a qual já tive também a oportunidade, há alguns anos atrás, de ser agraciado com a comenda Tiradentes. Então, fica aqui feito o registro por essa presidência, a todos os cirurgiões dentistas, parabenizando pelos 100 anos da APCD, e, em especial, ao meu amigo e irmão, doutor José Clóvis Tomazone, pelo recebimento da comenda Tiradentes. Vamos passar agora ao quinto projeto de lei, projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que revoga a lei 7.092, de 2008, que reclassifica e autoriza a doação de área pública situada no Parque Industrial II, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a construção do Centro de Treinamento de Preservação da Vida. Essa presidência recebe o requerimento de número, recebe o ofício do gabinete do prefeito, de número 49, e que trata de solicitar a retirada desse projeto de lei. Portanto, fica deferida a retirada desse projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1.408, da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei 7.015, de 2008, que altera a lei 6.346, de 2004, para prever assistência infantil-juvenil em asma e bronquite. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. em votação. Com 12 votos pela aprovação, três vereadores ausentes, e esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o decreto legislativo de número 1.408, de 2011, de autoria da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei 7.015, de 2008, que altera a lei 6.346, de 2004, para prever assistência infantil-juvenil em asma e bronquite. Esta presidência agora vai fazer a discussão do sétimo item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Durval Orlato. Eu queria aproveitar antes do início da discussão de um outro item, registrar aqui na casa que nós votamos um projeto de lei, na ocasião, inédito, para o Jardim Ana Maria. Recentemente, nós vimos aí pela imprensa que eles construíram um muro e botaram flores em cima, e chamaram aquilo de floreira. Como se isso fosse permitido, e não é dentro da lei. Então, a prefeitura, através do Jaderson, vai para o jornal dizendo que a floreira não está na altura adequada. Eu me lembro muito bem que naquela ocasião, essa PPP inédita, e eu fui convencido disso em uma audiência pública, era tão somente para que os moradores arcassem com os custos de fazer as ruas com guia e sarjeta, aquelas baias de contorno, diminuir o número de entradas e saídas nos bairros, mas com calçadas, guias, sarjetas, onde os pedestres pudessem transitar normalmente, portanto, não caracterizando um bairro fechado. Era uma situação inédita na cidade, visto que outros bairros que entraram com o apelidado projeto Fecha Bairro, tiveram ações na justiça, o projeto não é considerado legal e constitucional, nós votamos contra na ocasião. Esse do Ana Maria me parecia algo híbrido, uma coisa que não chegava a fechar o bairro, mas também eles entendiam que se diminuísse a entrada e saída de veículos no bairro, seria melhor para a segurança, sem impedir que qualquer um entrasse livremente, tanto com veículos, sem cancela, como também por essas ruas. Em momento algum, na lei, permite que seja fechada com muros, altura, etc. e tal, porque daí caracterizaria o fechamento, propriamente dito, do bairro. Então, eu quero dizer aqui que espero que a Prefeitura tome as providências para que a lei volte à sua origem, ou, se for o caso, revogue a legislação, se os moradores não estiverem satisfeitos com aquilo que nós votamos. Caso contrário, nós vamos ser traídos pela interpretação da lei, que diferente do que deram aqui em audiência pública, tanto juridicamente quanto tecnicamente, por parte dos moradores e por parte da Prefeitura, que pode amolecer, nesse caso, em virtude de certas pressões e influências ali no bairro. Eu quero crer que isso se resolva da maneira mais adequada com os órgãos técnicos da Prefeitura, pedindo para que se derrubem todos aqueles muros, não são floreiras, e, se quiser, que faça o estudo lá viário adequado para fechar as ruas com guia, sarjeta, mas sem impedir ninguém de transitar livremente, que era esse o texto original do projeto. Eu acho que um texto que não feria a dignidade de ninguém do ir e vir, do jeito que fizeram. Eu quero dizer aqui que eu sou contrário, e, ao permanecer desta forma, eu vou ser um dos que vai solicitar a revogação dessa lei. Porque, caso contrário, nós aqui teríamos sido enganados em uma audiência pública pelo parecer técnico do secretário e pelos próprios representantes moradores, que vieram aqui e disseram que não iam fazer isso. Então, eu só quero deixar aqui registrado, porque fiquei muito preocupado. Se a moda pega, nós vamos ser responsabilizados, e eu entendo que essa Câmara não pode ser responsabilizada por isso. Eu espero que o caso morra aí rapidamente, com uma decisão sábia e rápida da Prefeitura Municipal. Muito obrigado. Eram essas as considerações, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero, nas palavras do nobre companheiro vereador Orlato, ficou aí nos bastidores referente ao assunto que foi votado esse projeto de lei, até porque foi um bairro de classe média alta. E a gente sabe que aqui foi discutido segurança para os bairros de Jundiaí. Até um bolsão de segurança que foi dito nesta casa, referente até audiência pública, realizada aqui na casa. E hoje fica uma situação difícil, não só para a Câmara, mas se isso tudo chega de uma forma à população no qual foi feito o trabalho satisfazendo uma classe e não as demais, aí eu fico pensando, e se amanhã for de uma forma diferente que a maioria da população copie aquele que está lá hoje, como foi o fechamento daquele bairro, de classe média alta, também outros bairros da cidade terão o direito para fazer esse trabalho também, não é verdade, presidente? Então, a gente sabe que pela cidade o comentário é esse, a cidade também está empenhada, está fiscalizando e preocupada até com aquilo que aconteceu nesse bairro referente, as palavras aqui do vereador Orlato, e eu acho que merece muito cuidado até para que nós possamos deixarmos a Câmara Municipal não há condições de satisfazer a população em geral numa situação de condições para todos. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de considerar a questão de ordem da vereadora Marilena Berdesneco, questão de ordem do vereador Paulo Sérgio, que havia solicitado, vereador. Respeito às palavras do vereador Duval Orlato, do vereador José Dias, só que eu já acho que existe a previsão legal, foi falado aqui em audiência pública que não saber se ia, na época, não se saberia de que forma seriam limitados esses acessos. Então, eu não vejo qualquer ilegalidade, qualquer problema. Em termos, falando como delegado de polícia, o doutor Bardi pode me corroborar, esses bairros, eles não dão acesso a lugar nenhum. O próprio Jaderson falou que são bairros mortos, eles estão localizados onde não interfere, não existe essa limitação de ir e vir, existe a permissão para andar, para entrar de carro, não vai ter cancela e sim guaritas. Então, eu não vejo nada, senhor presidente, que possa ocasionar qualquer problema legal para esta casa. Respeito à palavra dos dois, mas eu acho que, em termos de segurança, e a ideia hoje é geral, se nós formos a Valinhos e Vinhedo, nós veremos que temos manilhas de dois metros de altura fechando algumas ruas. E nós temos que respeitar o direito daqueles moradores que estão lá, porque os que não estão fora, os que estão fora vão fazer lá o quê? Eventualmente, uma vez que não é um bairro de passagem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Questão de ordem da nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, eu me sinto aqui também tentada a falar sobre a questão do Jardim Ana Maria, porque sofremos críticas da própria militância do meu partido, por entender que era uma postura contra o direito de ir e vir e etc. E, como disse o vereador Duval Rolato, nós nos sentimos convencidos naquele momento de que poderia ser uma experiência exitosa, até levar para os outros locais em especial, mas muito atentos para a questão desta experiência, e que me parece que está tendo problemas. E o problema que eu vejo maior é no sentido de que nos foi assegurado aqui, em audiência pública, que era um consenso, era unânime entre os moradores, o consórcio e as medidas que ele prevê, sempre com a diretriz da prefeitura. Então, se tem muro lá, foi autorizado pela prefeitura. Então, nós temos que ter muito cuidado e exercitar a nossa capacidade, até de pedir a revogação, de que se parem os próximos projetos, porque eu vi aqui na imprensa que o secretário disse que existem outros pedidos encaminhados, antes de nós sanarmos todas as dúvidas e dirimir todas as dificuldades, porque não adianta o Ministério Público lá ver se o tamanho do muro está normal. A senhora promotora pública pode até fazer diligência em outros casos, que são muito mais sérios. Agora, a questão aqui é da lei. Qual a interpretação que daremos a essa lei? Então, acho que é uma questão aqui, nós temos comissão de obras, de repente a gente pode chamar secretário, fazer uma ação aqui, que nos clareie para ver se nós realmente entendemos o que votamos aqui. Porque eu não tenho essa dimensão do que está sendo feito agora, que foi o que nós aprovamos. Com todo o respeito ao direito do cidadão querer que o seu bairro se constitua num reduto mais seguro, esse é o direito de todos nós. E tem uma pergunta lá para a prefeitura, para saber como que a gente fecha parte da Vila Progresso também, que tem diversas dificuldades, se dá para fechar algum setor. Não vem resposta. Então, acho que a gente tem, sim, que trazer esse assunto à pauta. Nós temos a responsabilidade, porque foi aqui que nós fomos convencidos de que era uma operação que poderia ter êxito. Antes de partirmos para outras, nós temos que ter claro o que significa esse impacto da nossa decisão. Questão de ordem do novo vereador Fernando Manuel Bardem. Senhor presidente, senhores vereadores, igualmente aos demais que me antecederam a fala, eu também fico tentado a falar sobre o assunto, porque nós temos, é uma discussão que de longa data se arrasta no nosso município. Inclusive, já houve episódios anteriores, houveram episódios anteriores, envolvendo o Jardim Samambá e o Novo Mundo, quando moradores, inclusive, do bairro eram contra o fechamento. Isso demandou uma ação judicial e o Tribunal de Justiça, se não me engano, à época, numa decisão colegiada, determinou que fossem retiradas aqueles obstáculos que impediam o acesso livre do cidadão. Então, nós temos aí em mãos dois interesses antagônicos. Aquele extremamente legítimo dos moradores pleitearem melhor segurança em seu bairro e o outro, o direito de ir e vir, de livre acesso, garantido pela Constituição. Então, quer dizer, a lei precisa ser muito bem clara com relação àqueles bairros que têm vocação para isso. Nós não podemos alterar o plano diretor do município, nem tampouco estabelecer uma política de fecha-bairro no município que vai atravancar toda a cidade. Quer dizer, aqueles bairros que têm vocação para isso, e o que é a vocação? A vocação é um desenho estratégico que permita tanto o livre acesso de quem quer que seja, que passe por ali, que tenha algum interesse de ir lá, como também dos moradores em se proteger. No meu modo de entender, eu acho que nós temos que, primeiro, cumprir a lei, está certo? A lei fala, e a Constituição diz, que a casa nossa é o reduto inviolável. Lá, sim, você pode fazer o que você bem entende para promover sua segurança. O bairro, não. O bairro é público. Então, é uma questão delicada que envolve lei, nós fizemos lei aqui, é uma questão que envolve fiscalização da prefeitura e autorização para a realização das obras e o interesse dos moradores e daqueles outros tantos que passam por lá. Então, no meu modo de entender, a gente tem que tomar muito cuidado, e a prefeitura, principalmente, ao permitir, exatamente para não proliferar em outros bairros que não tenham essa vocação e que vão acabar se tornando inatingíveis, ou, pelo menos, dificultando o acesso das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente, só para encerrar o assunto, senhor presidente. Questão de ordem, o novo orador, Zé Carlos Ferreira Dias, o nosso querido Zé Dias. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pelo levantamento, acho que, da imprensa, o índice de criminalidade, eu acho que é um dos mais baixos que hoje citaram, o bairro no qual está citando aqui, referente ao refeixamento. Então, por isso, eu coloquei sobre o assunto discutido aqui, porque tem outros bairros, eles têm dez vezes mais envolvidos em criminalidade, em roubo. Então, está aí que o doutor Bardi me citou na tribuna, poderá amanhã ter, isso poderá espalhar pela cidade inteira. E eu acho que com razão, porque se lá o menor índice de criminalidade foi fechado, imagina nos bairros que hoje tem quase 100%, 80% de criminalidade. Então, está aí um perigo, até para a nossa... ...guardar o desfeixe desse processo. Questão de ordem, o novo orador Paulo Sérgio Martins. Nós temos que ter em mente aqui que existem certos pontos que são respeitados, inclusive por nós. Então, são bairros que têm essa adequação legal. Então, não existe qualquer tipo de problema. Temos hoje, citado pela excelência, o próprio Jardim Brasil, que também é um bairro que tem um pedido. Saiu que o Vale dos Sebrantes, que também é um bairro totalmente afastado de fronte ao Medeiros. Então, se tiver essa adequação legal, não existe qualquer problema para que haja esse tipo de situação. Obrigado, senhor presidente. De nada. Eu, como participei de todo esse processo, não vou aqui manifestar antes de conhecer o que realmente está acontecendo. mas eu acho que a gente não votou, e disso tenho certeza, o impedimento do direito de ir e vir das pessoas no que diz respeito ao direito de ir e vir, que é o direito de se andar. Não é o direito de ir e vir de carro, não é o direito de ir e vir com qualquer outro meio de locomoção que não seja com as próprias pernas. Esse é o direito de ir e vir. Agora, se estão construindo algo além do que foi proposto, realmente tem que ser verificado. Não vou aqui entrar no mérito dessa questão, porque realmente não tenho conhecimento desse fato. Próximo item da nossa ordem do dia, é o projeto de lei de número 10.713, e essa presidência recebe o requerimento de número 573, de autoria do autor do projeto de lei, o vereador Duval Orlato, de adiamento para o dia 10 de 5 de 2011. Então, está em discussão o requerimento de adiamento do projeto de lei de número 10.713. Em votação, o requerimento de adiamento. Com 11 votos pelo adiamento, quatro vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado o projeto de lei de número 10.071. Peço ao novo vereador Fernando Bardi, meu segundo vice-presidente, que assuma a presidência nesse momento. Pois bem, senhores vereadores, na ausência do nobre presidente Júlio César, na ausência temporária dele, vamos passar, então, ao próximo item da nossa pauta do dia, o item de número 8, que é a moção 125 de 2011, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de apelo à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, pela proibição do uso de postes metálicos na qualidade de padrão de ligação da rede elétrica a residências. Essa presidência recebe também, nesse momento, o requerimento de número 574, que vem também assinado pelo vereador Valdo, solicitando a adiação da moção 125 de 2011, para o dia 22 de 3 de 2011, próximo futuro. Está em discussão o adiamento. Em votação. Obrigado. Obrigado. Pois bem, senhores, com 10 votos favoráveis, nenhum voto contrário, seis vereadores ausentes, então, está aprovado o adiamento da apreciação da moção 125 de 2011, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Valdo. Pois bem, vamos passar, então, ao próximo item, tido em número 9, a moção 126 de 2011, de autoria do vereador Silvio Hermani, de apoio à Secretaria de Estado da Educação pelos debates e projetos iniciados em torno da reavaliação da progressão continuada de ensino. Está em discussão a moção 126 de 2011, com a palavra o senhor autor, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, Fernando Bardi, senhores vereadores, público que nos ouve, considero oportuno o tema de reavaliação da progressão continuada que o senhor secretário estadual de Educação, Hermann Vorwald, está promovendo no estado de São Paulo. Nós sabemos que estão sendo promovidos encontros nos 15 polos de ensino do estado de São Paulo e, nesses debates, conforme o secretário estadual, estão ocorrendo oportunidades para que os professores apontem qualidades e defeitos do sistema de ensino, além de sugerirem mudanças. Também sabemos que até, conforme está sendo sugerido pelo governo federal, todos os estados do Brasil, todas as unidades do nosso país, poderão ter também essa progressão automática. Entendemos que da forma como ela vem ocorrendo hoje, não vem atendendo tanto os anseios da classe estudantil, quanto dos pais e também, e principalmente, dos professores. Há necessidade realmente de que ocorra esse debate, essa oportunidade para que se busque a melhoria da educação no estado de São Paulo. Razão pela qual protocolei essa moção de apoio à Secretaria de Estado de Educação pelos debates e projetos iniciados em torno da reavaliação da progressão continuada no ensino. Eu tomo a liberdade, então, de ler o texto. Em pauta, a progressão continuada, tema de grande polêmica e preocupação de nossa sociedade. Verificam-se, nos últimos dias, diversas notícias envolvendo o tema. Com recente recomendação do MEC, as escolas brasileiras tendem a adotar o sistema, ao menos no início do ensino fundamental, uma vez que a recomendação é aprovar os alunos até o terceiro ano, quando fariam uma avaliação para verificar se estão aprendendo adequadamente e, então, poderiam reprovar. O objetivo, diminuir a evasão escolar. Pioneira no sistema, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde a progressão continuada foi implantada em 1998, agora volta a discutir sua aplicação com a rede de ensino, tendendo a aprimorar o sistema e trazer melhorias à qualidade da educação no Estado. Em nosso mandato, no município de Jundiaí, podemos sentir, junto à sociedade, diariamente, a preocupação de pais e professores com a educação de nossos jovens, de nosso futuro. Busca-se, sobretudo, uma educação que possa formar cidadãos críticos e capazes, com bases sólidas. O sistema implantado tem sido positivo no sentido de diminuir a evasão escolar, melhorando os índices educacionais. Mas é preciso ir além. os dissidentes precisam de acompanhamento, de reforço quando necessário, para que a classe em que estão inseridos seja homogênea e garanta o aprendizado de todos. Os docentes precisam de atualização e motivação para levar adiante, com comprometimento e qualidade, seu dom de mestre, sem resumir-se a uma aprovação continuada. Ao tomar posse, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Herman Vorwald, anunciou que faria uma reorganização do ensino fundamental, com a possível aplicação de avaliações semestrais para nortear uma recuperação paralela daqueles que não aprenderam o esperado. os jornais noticiam também o possível aumento dos ciclos de 2 para 3, favorecendo uma melhor análise do desempenho dos anos iniciais do ensino fundamental e avaliações bimestrais, com estudos de recuperação para os alunos em defasagem. Entendemos que o esforço em melhorar a educação é extremamente positivo. A sociedade precisa de discussões de fomento para a questão e de melhorias nas escolas públicas para aumentar sua credibilidade. Senhor presidente, peço aos nobres pares que apoiem essa moção em defesa do debate da melhoria da qualidade do ensino do Estado de São Paulo. Essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão a moção de número 126 de 2011 do vereador Silverman. Não havendo quem mais queira discuti-la em votação. com nove votos favoráveis, dez votos favoráveis. Votando pelo sim, seis vereadores ausentes, considerada, então, aprovada a moção de número 126 de 2011 do vereador Silverman. Retificando aqui, então, com dez vereadores presentes, cinco ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, então, está aprovada a moção do vereador Silverman. Próximo item de nossa pauta ordinária e penúltimo, a moção de número 127 de 2011 da vereadora Ana Tonelli. Moção essa de apoio ao secretário de Estado da Saúde pela iniciativa de propor parceria com as indústrias de bebidas alcoólicas para combater o consumo entre estudantes de ensino médio no Estado de São Paulo. Esta presidência também recebe o requerimento ao plenário de número 569, o pedido da própria autora da vereadora Ana Tonelli para o adiamento da apreciação de sua moção para a próxima sessão ordinária do dia 22 de março. Encontra-se, então, em discussão o requerimento. Em votação. com nove vereadores Vamos, então, proclamar o resultado. Com nove vereadores votando pelo sim, seis vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, então, está aprovada a moção de número 126 de 2011 do vereador Silverman. Perdão, está, então, adiada a moção de número 127 de 2011 da vereadora Ana Tonelli. Muito bem. Vamos agora passar a discussão do nono item da nossa pauta. Desculpa, já foi. Agora, essa mesa recebe o requerimento de número 571 de urgência para apreciação da moção de número 130 de 2011 de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias de apelo à Caixa Econômica Federal por criação de um financiamento odontológico para os brasileiros. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. com nove vereadores votando sim, dez vereadores votando sim, cinco vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência. vamos, portanto, passar a discussão da moção de número 130 de apelo à Caixa Econômica Federal por criação de um financiamento odontológico para os brasileiros. Moção de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias. Está em discussão a moção. Com a palavra o novo vereador José Carlos Ferreira Dias. senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a moção de número 130, apelo à Caixa Econômica Federal por criação de um financiamento odontológico para os brasileiros, para a nossa cidade também de Jundiaí, no qual a gente tem um trabalho junto com a Câmara Municipal Executivo. Sabemos a dificuldade de muitos brasileiros, principalmente daqueles que residem em áreas mais carentes, em conseguir um tratamento odontológico na rede pública. Sabemos e temos aí que os procedimentos mais avançados não são disponibilizados facilmente para os cidadãos, necessitando este a procurar consultórios odontológicos particulares. O custo é muito alto e que inviabiliza para muitos uma saúde bucal decente e necessária. Também que a saúde bucal deve ser prioridade dos governos, pois há grandes problemas de saúde que decorrem na negligência desses cuidados. Que a Caixa Econômica Federal desenvolve um trabalho imenso para que todos os brasileiros tenham uma boa qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico, promovendo várias formas de financiamentos. Que um financiamento de tratamento odontológico subseado pelo governo federal e desenvolvido pela Caixa faria milhões de brasileiros mais felizes e com sorriso em seus rostos, trazendo com certeza um retorno importante à instituição bancária. E sabemos também que dentro daquilo que nós estamos aqui levantando, hoje a gente sabe que o governo federal e a Caixa Econômica também têm vários financiamentos. Até financiamentos para aqueles pequenos trabalhadores que hoje estão iniciando a sua carreira para a compra de equipamentos. E eu faço com orgulho aqui dentro desta casa esse anúncio por motivo que hoje nós temos várias pessoas dando início aí na abertura da sua iniciativa que é a vida comercial. Uma vida comercial com grandes dificuldades, mas nós sabemos que a empresa no qual nós citamos aqui vem fazendo tudo para que o brasileiro que tenha e queira iniciar algo referente ao comércio ou de uma empresa pequena, o governo está sempre atento para que nós possamos buscarmos mais empreendimento, mais trabalho para a sociedade. Então nós estamos dizendo que hoje o grande trabalho dessas minis empresas que existem no país é referido a este projeto que nós estamos discutindo aqui que o governo dispôs à população brasileira. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias, continua em discussão a moção de número 130 de apelo à Caixa Econômica Federal por criação de um financiamento odontológico. não havendo mais quem queira discutir, em votação a moção de número 130. então. Obrigado. 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 com 10 senhores vereadores votando pela aprovação, 5 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 130. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer e registrar a presença do nobre companheiro Gilson Aparecido Lopes Camargo, morador da rua João Batista Scalabrine, um grande lutador por aquela área, Jardim das Carpas, então, portanto, fica registrado aqui na casa a presença do senhor para que a gente saiba que dentro daquilo que o senhor pode, o senhor está lutando por aquele bairro. Parabéns e muito obrigado pela presença. Muito bem, senhor vereador Zé Carlos Segura Dias. Portanto, está encerrada a nossa ordem do dia. Vamos passar aos requerimentos sujeitos ao plenário. Não havendo requerimentos, vamos passar ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. o senhor deve ser um do dia. E aí o senhor Muito bem, com dez senhores vereadores presentes, seis vereadores ausentes, vamos passar ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Eu solicitaria, de vossa excelência, a fineza de fazer a troca do posicionamento da palavra do grande expediente, quatro que é o meu, cedendo ao número dez, que é o vereador José Carlos Pereira Dias. E, posteriormente, senhor presidente, feito essa troca, eu solicitaria a dispensa da minha palavra. Ok, vereador Dó. Questão de ordem, senhor presidente. Então, está definido os dois pedidos do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Imagina, vereador Dóca. Questão de ordem do novo vereador Val Freitas. É um pedido só, senhor presidente. Gostaria que o senhor dispensasse a minha fala do grande expediente. Está definido o pedido de vossa senhoria pela dispensa da palavra. Primeiro vereador inscrito seria o vereador Leandro Palmarini, não registrou a sua presença, portanto, está ausente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Solicito a vossa excelência que dispense minha fala. Está definida a dispensa da fala do novo vereador Silvio Hermani. Próximo orador inscrito seria o vereador Fernando Bardi, que dispensou também. Então, portanto, vereador José Carlos Ferreira Dias. O senhor é o primeiro orador inscrito tendo feita a troca com o nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Imagina, o senhor tem dez minutos, vereador José Carlos Ferreira Dias. Presidente, show de bola. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, público presente, como ficou de eu ler aqui na tribuna e falar um pouco e comentar? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Val Freitas. Eu ia pedir para o orador registrar a presença, mas já... Eu não sei não, ainda estou em dúvida se ele registrou a presença para poder usar a palavra. É que ele é orador e ficou poderosa. Está devidamente registrada a presença, sim, vereador Val Freitas. Obrigado, senhor presidente. Quem não registrou a presença foram as vereadoras Ana Tonelli, Durval Orlato, Leandro Palmarini, Marcelo Gastaldo e o vereador Tico. Excelente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor, o nosso companheiro Val, pelos cuidados aqui na Câmara. Fico feliz porque a gente trabalha com a democracia, a gente está aí para ver que ele realmente tem de direito, não é, vereador? Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu quero aqui agradecer também que foi a entrega do diploma Mulher Cidadã, na manhã. Eu quero deixar registrado aqui nesta casa e dizer do qual o carinho, o conhecimento, a admiração que a gente sempre teve e terá por esta pessoa junto ao nosso trabalho, junto à nossa assessoria, até praticamente aí também da nossa companheira Alexandra, que trabalhou junto com o vereador Zé Dias esses meses e junto com a nobre companheira advogada nesta casa e assessoria também, faz assessoria para o vereador Zé Dias. Uma grande companheira. Nós só desenvolvemos um bom trabalho quando a gente tem um grupo e uma boa equipe. Parabéns. Elza Francisca de Carvalho, natural de Guarantã, profissão jornalista e advogada. Como jornalista, exercício da atividade desde 1968, com início no jornal Correio Popular, de Campinas, aos 16 anos de idade, levada que foi pelo então diretor da sucursal, Ordival Machado. Trabalhou nas redações do Jornal de Jundiaí e Jornal da Cidade, ao lado de renomados diretores, jornalistas como Tobias Musael, Afrânio Bardari, Wilson Martins, Valdemar Gonçalves, Ronaldo Cavalcante, Milton Leite e Gustavo Marisael de Campos. E tem mais, senhor presidente, seus vereadores. Na área participou de vários cursos de especialização, incluindo pós-graduação em Direito, Material, Direito Autoral e Comunicação Social pela Escola Superior de Advocacia. Escreveu para a revista Veja e trabalhou para os jornais Folha de Americana e o Liberal da Cidade de Americana. Como advogada, atua desde 1991 com a participação no Tribunal do Júri, junto aos fóruns de Jundiaí, Cajamar, Vinhedo, São Paulo e Campo Limpo Paulista, além de outras áreas como civil, trabalhista, previdenciária, com várias especializações na área. Tem uma filha, Joana Yara de Carvalho, com 26 anos. Recebeu vários títulos e homenagens ao longo de sua carreira. Porém, um deles muito lhe orgulha, que é de cidadã jundiaiense, concedido pela Câmara Municipal em 1986, por indicação, então, do vereador Filisberto Negri Neto. E sabemos também, senhor presidente, seus vereadores, e pelo menos realizou algumas das mais importantes coberturas jornalísticas na área política, sindical e judiciária, incluindo entrevistas especiais com o então presidente Carrasta Azumédici e João Batista Figueiredo, além de ter sido colunista social em ambos os jornais, com edição e participação na organização do Troféu Coringa, organizado pelo Jornal Jundiaí. Única jornalista mulher da região a participar, até aqui, da cobertura de uma Copa do Mundo, que realizou pelo Jornal de Jundiaí, Rádio Difusora, no Campeonato Mundial da Itália, em 1990. Por acreditar, desde muito jovem, que o mundo se faz através das comunicações, sempre esteve intimamente ligada com o ofício e a arte de escrever e falar, no jornal e rádio. Há quase dois anos, voltou a assinar a coluna diária do Jornal da Cidade, com certeza, com vários assuntos, opiniões, comentários e também a sua dedicação com uma grande advogada, uma grande jornalista e uma grande amiga, e para encerrar também, uma grande mãe. Então, eu parabenizo todas as mães que realmente passaram por aqui, todas as mulheres que foram homenageadas e também aquelas que não foram, com certeza está nosso voto de confiança, todas elas, jundiaienses. Eu digo mais, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui registrar nesta casa, que é, sempre a gente procurou fazer, junto com as funcionárias, em nome, como foi dito aqui, da Vilma, das demais funcionárias, deixamos aqui registrado nesta casa, os nossos sinceros e cordiais votos para todas as mulheres, que realmente nos traz a satisfação, o carinho ao lado de um homem. Hoje, a mulher liderando o espaço brasileiro. Foi dito aqui que uma mulher chegou ao poder máximo federal. Então, portanto, a gente sabe do comportamento hoje da mulher junto ao espaço que realmente elas estão conquistando no dia a dia. Eu parabenizo por esta força, por esta garra, dela saber que tem uma jornada, que é a casa, é o seu lar, e a segunda jornal está no trabalho, ou vice-versa. Quando sai do trabalho, tem a segunda jornal, que é cuidar da família e do marido e dos filhos. É uma honra nesta tribuna deixar registrado essa homenagem, homenagem que eu sinto e faço do coração, aquilo que realmente uma mulher representa para o homem. O que será do homem, ou o que seria do homem, sem ter uma mulher ao lado dele? Os momentos bons e os momentos ruins também. Mas a mulher sempre procurou andar de cabeça erguida, e sabemos que não é só no lar, ela tem uma grande responsabilidade também nas empresas que prestam o trabalho, junto aos seus patrões, aos seus colegas de trabalhos. Então, portanto, a mulher, com certeza, não só nesse Brasil, mas eu falo para todo mundo no qual eu estou citando aqui nesta tribuna, parabenizo a cada uma delas, porque elas merecem, e é delas que o homem segue e faça uma vida de qualidade, faça uma vida de dignidade, e constitui aquilo que realmente é o ideal e o patrimônio da família, que é a família cuidando, indicando, educando e formando seus filhos. Então, parabéns, mulheres. É o nosso sonho, a nossa glória, falar nesta tribuna referente às mulheres. Parabéns. Eu quero aqui dizer mais sobre os nossos trabalhos. Foi os trabalhos até feito, a doutora advogada e também assessora do vereador Zé Dias, esteve naquele sábado no qual nós fizemos um trabalho, um levantamento no bairro do Novo Horizonte, referente à sinalização de solo naquela via, que era uma via sem pavimentação, sem galeria, com vários buracos. Talvez seria respeitado pelos motoristas. E hoje, como é uma via pavimentada, é uma via, hoje, que realmente virou uma via expressa, hoje, talvez, os motoristas não pensam que, talvez, muitas vezes, a velocidade de 80 ou mais por hora vem tirar a vida de um ser humano. Então, portanto, trabalhamos lá, na parte do dia todo, no sol quente, para levar a conhecimento da Secretaria de Transporte, até do próprio governo Miguel Haddad, para que fosse feito o serviço de sinalização do solo, colocação de placas com a velocidade máxima e também os abrigos que nós solicitamos, que será implantado nesta via que vai favorecer aquele povo que realmente passaram por dificuldades e sofrimentos por quase 20 ou 30 anos. Então, esse trabalho, senhoras e senhores, é um trabalho em conjunto com a administração Miguel Haddad. É um trabalho em conjunto com os secretariados que realmente determinam os trabalhos na qual as pessoas reivindicam para este vereador ou para a sua assessoria, que está atento a pedido dos moradores desta cidade. E, com muito carinho, levamos a conhecimento de cada uma delas para que a população sinta servida dentro daquilo que realmente está aí, o orçamento da nossa cidade, que é de um bilhão e quase 100 milhões de reais para ser repartido para a população jundiaense. Cada um toca, cada um tem sua parcela. Então, fico feliz de trabalhar por esses quatro mandatos, no qual a população me deu a oportunidade de estar aqui defendendo aquele povo que realmente precisa, principalmente das famílias e do povo mais carente desta cidade. Um minutinho para concluir, meu senhor presidente. Aquele vereador, ou digo eu, vereador, que convivo com o povo carente morando no bairro do Jardim São Camilo. Para mim não é ruim, é uma honra estar junto com esses moradores. Portanto, nesta semana estive no alojamento e eu sei que fui bem recebido no alojamento, na Pozane. Então, portanto, eu faço o meu caminho, eu sigo o meu caminho junto com todos. Eu tenho de agradecer todos os vereadores pela oportunidade no qual eu tenho dentro desta casa e não posso deixar também de agradecer os funcionários desta casa, no qual a gente tem uma facilidade de qualquer documento, de qualquer assunto que possa ser reivindicado. Eles estão atentos para que nós possamos darmos continuidade no nosso trabalho para que a população seja bem servida. Eu agradeço, senhor presidente, em nome do nobre companheiro, agora aqui na presidência, Paulo Sérgio Martins, que é um grande líder, que eu tenho uma grande amizade no qual eu me refiro como amigo, como pai, como profissional e como delegado e como vereador. Parabenizo e digo mais. Quero agradecer também o nobre companheiro diretor desta casa, que esta casa tem um trabalho que realmente a gente sente feliz e até pela bondade, habilidade do nobre companheiro que nós temos nesta casa, que é o diretor Jorge Haddad, acompanhado também pelos advogados e também para a nobre companheira dentro desta casa, que tem um trabalho de vários mandatos. E essa é a mulher que dá sustentabilidade para os vereadores, junto com a equipe de trabalho. Eu agradeço a Deus e agradeço a todos e agradeço a população jundiaense pela confiança e a dedicação com este vereador, com a minha equipe. Obrigado, senhora, obrigado, meu Deus. E obrigado, senhor presidente, por mais esta oportunidade. Não havendo mais vereadores inscritos, vamos passar ao encerramento. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Obrigado. 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 Com quatro vereadores presentes e doze vereadores ausentes, sobre a proteção de Deus, está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.